De onde é que vem o nome? De onde é que vem Zulu de Arrebatar? É a turma da afinação aqui, vamos lá. Aê! Pronto, eu falei, a turma da afinação, o Juninho também passou pelo mesmo público. Me diz uma coisa, o Zulu de Arrebatar vem de onde? Pois é, o Zulu de Arrebatar veio, assim, de uma brincadeira, eu indo para a praia Temporanga, litoral sul, se eu não me engano, com muitos colegas, eu tinha 14 anos de idade, aí tinha Fernando Gigliotti, que é um publicitário aqui da região, tinha um monte de gente, aí nesse período de 73, 73, 74, aí não existia aquele trem que saía do Braz e ia até Santos, É verdade. Então é o seguinte, é, naquela brincadeira, um olhou para mim e assim falou, Zulu, eu com 14 anos não ia saber o que era Zulu, e ficou aquela coisa e tal, e em 74, é, o Carlos Torquia, que é um professor aqui na Unipsul, ele colocou Zulu de Arrebatar, e aí ficou, né, pra mim é o Zulu de Encantar, de alguma maneira, e assim vai. E vai arrebatando, né, Zulu? Vai arrebatando.